Agora, vamos lá na dispersão, porque a Fernanda tem entrevista pra gente. Fernanda. Oi, Mônica. Olha quem tá aqui do meu lado, Gilcinho da Portela. Ele é vice-presidente dessa escola que acabou de passar aqui, União do Parque Acari. Gilcinho, você saiu na Portela hoje aqui como vice-presidente. O que você achou do desfile? Acabou de passar aqui, a escola já foi. Que análise você faz? Foi o melhor possível, né? A gente fez um carnaval, que a gente sabe que é um carnaval muito difícil, muito complicado. Tô aqui com o meu presidente, com o Carlos Eduardo, com o Dudu. A gente fez um carnaval que tava dentro da nossa possibilidade, mas foi tudo de muito bom. A gente tá muito satisfeito. Eu vim no final da escola e todo mundo feliz, todo mundo contente, cantando bastante samba. Foi muito bom. Eu vi que a bateria tava bastante robusta, animada, né? É, bateria quentíssima, né? Bateria fora de série, como o Dudu fala sempre. Bateria que a gente teve vários contatos com vários mestres de bateria e chegamos nesse finalzinho aí. E a gente conseguiu uma bateria que satisfez a comunidade, satisfez a escola e fez um desfile brilhante. Obrigada, Gilcinho. Voltamos aí no estúdio. Pois é, e a gente tá chegando. Vamos pras imagens ainda da pista e daqui a pouco tem surpresa aqui no estúdio. Obrigado. 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 Obrigado.